É isso aí rapaziada, mais um dia ó 3h49 da tarde, Avenida Brasil Altura de bom sucesso E é isso aí ó Tudo parado Trânsito muito ruim, muito ruim Devido a essas obras aí ó Obra que já tá se arrastando Por 3 anos E você não vê ninguém trabalhando, você não vê nada Tá vendo? Enquanto isso, seu prefeito Marcelo Crivella sabe Deus onde Deve tá na igreja, orando Mas tem que orar é pra ele, pra vida dele Porque ele precisa de uma luz Pra fazer alguma coisa Ou então é melhor ele meter o pé E de abandonar isso aí Porque abandonar a prefeitura né Abandonar o cargo Porque abandonar a cidade Eu não posso nem dizer que ele abandonou Porque a gente só abandona Uma coisa que a gente já Já foi responsável E ele nunca foi responsável pela cidade Ele só tem o cargo de prefeito Porque ele não fez nada Falou? É isso aí que a gente passa todo dia Marcelão Um abraço Falou? E aí E aí E aí E aí